Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, começando mais um vídeo aqui para o canal. Como vocês estão, pessoal? Eu espero que vocês estejam muito bem, gente. E hoje é domingo e eu vou estar fazendo o meu almoço e mostrando aí para vocês. Vou estar fazendo um arroz, feijão, uma salada e uma carne com batata no forno. Acompanhe aí, viu gente? Já deixem aí o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e vamos lá. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. E eu já tenho aqui um pedaço de acém. Eu coloquei ela na pressão, eu gosto de cozinhar ela antes de levar para o forno. Então eu cozinhei por uns 55 minutos. Eu já tenho aqui as batatas e eu cozinhei com alho, cebola, coloquei um pouquinho de colorau, orégano. Eu coloquei manjericão também. E aí a gente coloca o tempero a gosto, né? O tempero da nossa preferência. E as batatas eu vou estar colocando agora. Eu gosto de sempre cozinhar antes. Eu cozinho antes de levar para o forno, porque senão fica muitas horas, né, assando. Então, ó, essa daqui eu cozinhei por 55 minutos. Já foi bastante, né? Aí eu já faço almoço de domingo para a janta também e para fazer a marmita. Então eu gosto de fazer... Preciso fazer bastante, assim, né? Que é para render. E mando para minha mãe também. Mexer aqui as batatas para misturar o molho. Já está até esfriando o molho aqui por causa das batatas. Está ficando durinho. E aí depois de misturar as batatas aqui no caldo, eu vou levar para o forno. Vou colocar o papel alumínio e vou levar para o forno. Agora eu vou levar para o forno por 20 minutos, mais ou menos. Tiro. E vou virar as batatas e levo por mais uns 20 minutos. Dou uma olhada na carne e se já está no ponto. As batatas também. Agora eu vou cozinhar o feijão. E esse daqui eu nem deixo ele de molho. Porque ele é bem molinho. Eu até gostaria de deixar para não dar gases, né? Mas esse daqui eu não posso. Ele é tão molinho que eu deixo ele cozinhando só 10 minutos sem deixar de molho. Ele quase não tem sujeira também. É desse daqui, ó. Aqui vem na cesta. Caminho. Ele é uma delícia. Eu não consigo mais fazer o feijão sem cenoura e sem beterraba. Para quem gosta de legumes se fizer assim vai gostar. Para quem não gosta não vai ser legal, né? E eu vou colocar só uma beterraba que eu estou com pouca beterraba e eu uso para fazer o suco também. Então, eu vou colocar só uma, três cenouras e vou colocar o feijão para cozinhar. Já deixei o feijão aqui adiantando. E são dez minutinhos depois que pegar a pressão e aí eu deixo sair a pressão sozinha. Não sei se dá para vocês verem uma gordurinha que tem aqui por cima. Eu cozinhei a carne e tirei, coloquei o feijão e nem lavei. Porque está limpinha é o caldo da carne mesmo. Por isso que tem essa gordurinha. A salada vai ser de alface já ficou de molho aqui alguns minutos. Agora eu vou lavar folha por folha. Aqui eu estou fritando o alho para o feijão e estou fritando na banha. É alho triturado com um pouco de sal. aqui eu estou refogando o arroz. Já vou colocar água. Terminei, pessoal, o almoço. O feijão ficou assim e na hora que estava engrossando o caldo eu coloquei o tempero como vocês viram o alho coloquei o orégano também o arroz está pronto a carne ficou assim. Aí eu chamei o Celso é que aqui está com um pouco de sombra aí eu chamei o Celso e falei vem ver a carne aí ele falou assim nossa, estou com vontade de comer carne eu falei a carne encolheu quando ele viu ele levou um susto. a gente assa costuma assar bastante pernil com batata eu não lembro que o pernil encolhe tanto e a carne já tem um tempinho que a gente não assa parece que encolheu pela metade mas está bom, né? Aqui está a salada de alface eu coloquei coentro cebolinha cebola e vou colocar o azeite e bora almoçar. Olha aí, gente olha aí está bonito, hein? Estão servidos, gente? Fala oi, né? Oi Estão servidos? Está bom, hein? Buen apetite Obrigado Está gostoso, filha? Pratinho da Luana vai comer tudo, né, filha? Esse daqui é o meu estou com fome E aí, né? Está bom? Muito bom Ótimo Gente, olha como que o tempo ficou aqui agora à tarde Ontem estava quente por aqui agora já esfriou e está uma garoa bem fininha mas acho que não dá para vocês verem E esse tempo pede um bolinho para tomar café à tarde Vamos lá fazer um? Eu vou fazer um bolo de fubá duas medidas Então aqui a receita está dobrada Eu vou usar sete ovos geralmente são três para uma medida duas medidas são seis eu coloco sempre um ovo a mais então sete ovos duas xícaras de açúcar seria quatro xícaras mas eu diminuo sempre pela metade o açúcar aqui duas xícaras de farinha de trigo duas xícaras de fubá já está tudo misturado aqui pode ser flocão também se não tiver fubá duas xícaras de leite e duas colheres de fermento Vou colocar para bater os ovos junto com açúcar até formar um creme esbranquiçado Agora eu vou colocar as duas xícaras de leite morno vou colocar as duas de uma vez agora eu vou colocar a farinha e o fubá aos poucos e vou colocar para bater na velocidade baixa vou colocar aos poucos gente eu vou colocar também um pouquinho de óleo um dedinho de óleo só é o suficiente para assar ele vou colocar o fermento e bater só até misturar na velocidade baixa vou colocar nessa assadeira e vou levar para o forno já pré-aquecido a 180 graus gente o bolo ficou pronto ele ficou uma hora no forno não sei se é por causa da forma que é redonda ou é porque eu fiz dois bolos aqui né na verdade então acaba demorando mais mas eu acho que na forma retangular é mais rápido né desenformar ele eu passei a faca aqui dos lados tomara que ele não grude dois deu certo eu passei a faca do lado dele e aí acabou esfarelando aqui dos lados grudou um pouquinho aqui ó só também ele está um pouquinho morno ainda bom esperar esfriar né para para desenformar e vamos ver gente esse daqui é o bolo de fubá que eu amo quando eu aprendi a fazer ele eu fazia muito muito até enjoar mesmo olha isso muito fofinho ele é muito rápido para fazer não precisa bater cara em neve bem rápido para fazer e ele não tem como dar errado agora a gente vai tomar um cafezinho o primeiro pedaço é para mim né claro fica mais do que na hora né o primeiro pedaço vai ser para mim né claro vai cadê que você não quis me ajudar a fazer hoje eu fiz sim eu te ajudei por que? eu ajudei a colocar farinha o ovo essas coisas na vasilhinha né nossa açúcar separa os ingredientes né olha os açucar onde está os açucar não é a farinha de trigo que eu untei a forma gente olha como ele fica fofinho muito gostoso é uma delícia meu bolo de fubá minha receita preferida tá bom o bolo? nossa muito bom gostoso gostoso esse bolo né sim bem levinho bem fofinho e bem saboroso bem saboroso gente eu vou terminando esse vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado pessoal conferem aí se vocês deixaram like se inscrevam no canal ativem o sininho das notificações compartilhem tá bom façam esse bolo gente que é muito fácil e é delicioso vocês não vão se arrepender né gente tchau verdade tchau pessoal tchau 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 tchau